Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David Games, trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez aqui Estou trazendo mais um vídeo de FIFA 19 aqui e dessa vez estamos aqui pra jogar contra o esporte que está em oitavo colocado com 6 pontos E nós somos o Mengão que está com 5 pontos e 13º Não vamos entrar na zona de jeito nenhum, vamos lutar pra não entrar na zona Então vamos enfrentar o nosso próximo adversário que é o Leão de Pernambuco, vamos lá Estamos aqui no estádio personalizado do FIFA, né? Que parece muito com o Camp Nou Então vamos aqui jogar nesse estádio, vamos apelidar de Arena Pernambuco mesmo A torcida do esporte teve uma bela presença nesse estádio, pode ter cerca de 60 mil torcedores Então vamos partir pro jogo que está prometendo com essa multidão aqui Então, autoriza a batida, o árbitro, a bola já sai com o time do esporte Rafael Marques, que voltou lá atrás com o Felipe Bastos A bola recupera o Diego a bola, olha o Diego chegando Diego é bom, ele não se brinca, ele não se brinca O Durval desarmou o Diego, o Durval é um belo jogador Já teve uma passagem pelo Santos Olha o Diego, tentou o carrinho o Diego, inventiu a bola Tentou o carrinho, olha a bola indo aqui pro Guilharan, o Guilharan ganhou Ia ser um toque de mão, ele deu a lei da vantagem Olha o Diego, a bola está chegando muito no Diego Pode ter a chance do Flamengo fazer o primeiro gol Olha a chance, veio aqui pro Everton Ribeiro a bola O Everton Ribeiro pode cruzar, tentou o cruzamento A bola não chegou no Diego As bolas estão indo muito na direção do Diego Mas não estão chegando nele Olha a bola agora com o esporte Tentou aqui pro lado pro David Ele tentou, tocou errado Olha a bola, Diego Diego de novo, foi desarmado de novo Olha a bola pro Flamengo O Jonas Tentou o cruzamento do Jonas Tentou muito perigo A bola vem pro Vitinho A bola perdeu o Vitinho em cima de dois A bola fica agora com o time do esporte Rafael Marques voltou aqui atrás com o Neto Moura Cláudio Vink Tentou a bola Tocou errado Olha a sobra pro Diego Vitinho é rápido Vitinho também não se brinca Olha o Vitinho chegando Olha o Vitinho chegando Chutou Bagrão pegou na hora do chute Tá aí o final do primeiro tempo 0x0 Ninguém pintou o gol aqui na Arena Pernambuco Vamos pro segundo tempo que promete também Sai de bola com o time do Mengão Agora a gente não pode empatar de jeito nenhum As partidas não podem sair nos empates Se ficar assim nos empates A gente vai ter que aumentar um pouquinho o tempo Olha a chance Vai ter o Flamengo agora Diego Pintou o Diego Uma carreirona Vai tentar o chute Diego Defendeu Magrão bota pra escanteio Incrível Defesa do goleiro do esporte O capitão do time Olha a chance do cruzamento Tentou a cabeçada Ninguém Olha o Ilharão O Ilharão foi desarmado A bola vai ficar aqui com o goleiro Diego Alves Vai mandar pra longe o Diego Vai tentar Figo Ninguém tava lá Ninguém tava no ataque Ninguém tava preparado pra pegar essa bola O Diego Alves Olha a bola ficando aqui com o time do esporte O time do esporte tenta ir pra cima com tudo Eles estão atacando Eles estão atacando muito Mas estão querendo fazer o gol Que nem a mesma coisa com o Palmeiras Primeiro ataque, primeiro gol Olha o Vitinho Vitinho é rápido Pode fazer Vitinho Faz Vitinho Faz que é teu Vitinho Gol No Flamengo Um gol incrível A bola entrou A espalmada incrível do Magrão Foi uma defesa em tanta Mas a bola foi na direção da rede Na direção do gol Olha isso Olha que gol impressionante do Flamengo Vitinho já tem dois gols no Flamengo Vitinho é o único jogador do Flamengo Que fez gol até agora Vitinho é o nome do garoto O Flamengo tem um O esporte tem zero É uma vitória importantíssima pro Mengão Olha o Vitinho chegando pra mais um Vitinho falhando mais um Pra rede do lado de fora Quase o segundo gol No time do Mengão O Mengão quer gol O time do Mengão quer gol Olha o Diego chegando Pode cruzar Diego pras mãos do goleiro Magrão Olha o Vitinho tentando passar Ganhou o Vitinho a bola Tentou O Flamengo ataca bastante Tem um contra-ataque O time do esporte termina Final de jogo Vitória do Mengão Fora de casa Uma vitória importantíssima Vamos pro próximo jogo Agora nós vamos enfrentar o líder do Brasileirão O Coringão Vamos pegar agora o time dos Gaviões Agora vai ser uma partida complicada Já tivemos dois clássicos paulistas O Palmeiras e o Corinthians agora Vamos enfrentar agora o Corinthians Que tá em primeiro lugar do Brasileirão A bola já tá saindo pro Flamengo Olha aí Lucas Paquetá A torcida do Flamengo fez um bom número Mais de 59 mil por aí Olha a chance do Diego Diego já tentando O Flamengo já tem a atacar Olha a chance do Flamengo Tentou o chute de vitinho Foi desarmado A bola fica com o Corinthians O líder do Campeonato Brasileiro Olha o Corinthians Esse é o Angelo Romero Não é o Ralf Olha aí A bola vem aqui pro Diego Diego deu um domínio incrível Olha o Diego entrando na área Diego, Diego, Diego Espalma o goleiro Cássio Escanteio pra ser cobrado Vai partir Diego pra cobrança Pode vir a cabeçada Olha a sobra Ever Conseguiu pegar a bola Olha o ataque do time do Corinthians Chegada pro gol 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 do Corinthians Mano Pedrinho Aí não pode O Pedrinho Chegou num ataque Impressionante O jogador do Flamengo Foi só assistindo É a hora do jogo Olha aí o gol O garoto Pedrinho fazendo 1 a 0 Agora pro Corinthians Em cima do Flamengo A torcida do Flamengo Vai a mano Vai a mesmo E o juiz Deu uma falta Perigosa Foi uma falta Muito perigosa Mas uma chance De fazer gol Do Flamengo É o Diego Que vai passar da falta Tentou o Diego Vai partir pra cobrança Golaço Gol 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 De Flamengo O placar Tá empatado 1 a 1 A gente não pode perder Pelo menos um empate A gente tem que segurar Olha aí Olha o Vitinho chegando Agora Vitinho pode fazer Uma virada Olha a chance Do Vitinho Opa Meteram um pé No Vitinho O Juiz Não deu nada A bola O Diego O Diego Perdeu a bola A bola Fica com o Coringão Olha a bola Chegando aqui Hermerson Shake Ele entrou Quase agora Hermerson Shake Ele pode já fazer Alguma coisa Olha a chance Do Hermerson Shake Chegando na área Ele pode tentar Ele tem um corpo forte Olha o Fagner Tem aqui O Fagner joga No processo brasileiro Isto inclusive Já tá na Copa Olha o Hever Hever recuperou a bola A bola vai chegar no Diego Diego de cabeça do Vitinho Olha Hermerson Ribeiro Foi desarmado Olha a bola Vindo aqui com o Flamengo Com o Alguias agora Olha o Pará O Jonas tá indo pra cima O Pará tentou marcar Olha o Jonas Jonas tá demais Mas tocou errado Olha o time do Corinthians Pedrinho Pedrinho tocou aqui E Jonas de novo Olha o Vitinho Pode mandar um pro Diego O Diego não foi o Diego O Diego sempre foi desarmado Esse jeito Olha a chance Ralf Ralf de volta no Corinthians Ralf já tá Querendo jogo No jogo Olha o Vitinho Tá livre Livre Vitinho pode passar Livre Não foi livre Aí o Vitinho Foi preso Pelo jogador do Corinthians Preso Ficou preso na prisão Olha a chance Tentou O jogador do Domingão Agora Larguem os Corinthians Olha o Ralf O René Júnior Pro Jato O Jato Perdeu a bola Vitinho Agora Com o Flamengo Olha a chance Não foi A bola fica com o Hermeson Cheio Que esse cara é chato demais Tem que tirar a bola Desse cara Fagner Olha o Fagner Tentou Não passou do Everton Ribeiro Mas o Everton Ribeiro Não pegou a bola Olha a chance Do Corinthians Pra quem tá tirado ali E o final do jogo 1x1 Foi o placar do jogo Gol de falta Do Diego Aqui No estádio do Domingão O Corinthians Não passou do Flamengo E pode ser uma dificuldade Pra eles ficarem Na liderança Vamos ver a nossa posição E de volta Estamos em décimo Colocado Mano Não podemos ficar Perto dessa zona De jeito nenhum Ganhamos duas vitórias Temos Três empates E uma derrota Então Temos que lutar Para não entrar na zona E lutar para Receber o título O Lanterna É o Internacional E o Paraná Clube É o vice-lanterna E o Sport Tá lá Pertinho da zona O Sport Começou muito bem O Brasileirão E já tá lá embaixo Olha aí Os quatro primeiros colocados Que é Santos Vitória Corinthians Corinthians Perdeu a primeira colocação O Santos agora é o líder Então Esse foi o vídeo galera Se você gostou Deixa o seu like Clica em likeão Pra faltar a essência do canal Impedimos o Corinthians De ser líder Então Esse foi o vídeo Falou é nóis E fui Tchau 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 Tchau